Petista é petista e sempre brincando com a inteligência do povo brasileiro, não? Três deputados do PT impetraram habeas corpus meia hora depois de começar o plantão do desembargador Favreto, que é militante do PT, do qual foi filiado por 20 anos. Nenhum dos três deputados ficou em Porto Alegre para saber o resultado. Imediatamente viajaram para Curitiba. Quando saiu a notícia do despacho ordenando a soltura, eles já estavam na frente da carceragem em Curitiba. Já haviam postado vídeos nas redes sociais comemorando a liberdade do seu chefe, o Lula Ladrão. Basta um cérebro parcialmente funcional para concluir que tudo que esteve previamente armado com o desembargador, com os deputados mal intencionados, apenas aguardando pelo início do plantão do juiz de Conluio. Mais um homem bomba disposto a sacrificar sua reputação em nome dos agrados de nove dedos. Não contentes em achincalhar com toda a ordem democrática nacional para que as instituições se submetam aos caprichos de um partido, um grupo de advogados do PT também impediu a prisão de Sérgio Moro. Hoje, essa pretensão é só mais uma piada. Mas com esse pessoal no poder, nomeando juízes, amigos e ministros nos tribunais superiores, não há limites do que seriam capazes para eternizar a ideologia com o uso do aparelhamento estatal. Os fatos absurdos de domingo ilustram uma tendência. Os próximos meses terão um clima de queima total de estoque, de vale tudo por parte da rataria petista para escapar da lei e voltar ao poder. Cada brecha no judiciário será explorada. Cada caminho no Congresso será tentado. Cada porta e janela de nossas casas serão forçadas. Em 13 anos do poder, a seita petista nomeou oito dos onze ministros do STF. Encheu os tribunais regionais de soldadinhos fanáticos. e enxertou militantes em universidades federais para coletar mentes fracas e suscetíveis a discursos bonitos e vazios. Hoje, segunda-feira, dia 9 de julho, nós tivemos uma amostra grátis como é o fim do nosso país Brasil. Eu sou o comendador Leandro Antônio Cimino.